O Alain do Carmo é um dos brasileiros que vão disputar o PAN no mês de outubro com cobertura exclusiva da Record. Além de treinar muito desde cedo, a família do nadador baiano teve que se adaptar à rotina do atleta. O que uma van tem a ver com uma das maiores promessas de medalha brasileira no PAN de Guadalajara? As respostas estão com o seu Balmir. Ele resolveu encarar as ruas de Salvador para complementar a renda da família e patrocinar o filho atleta. Era muito difícil até em termos de patrocínio e é um custo muito alto. O filho é Alain do Carmo, um dos maiores nomes da natação brasileira. A rotina de seu Balmir dos tempos difíceis não parou. Só teve que mudar para se adaptar a uma nova rotina, para que o atleta da casa virasse o campeão. Já acordei tem um tempinho, né? Fazer a preparação antes, tomar café para poder sair, chegar bem alimentar no treino para poder fazer a atividade correta. Todo mundo adianta o passo para Alain não se atrasar. É assim desde que Alain passou a competir, quando ainda tinha sete anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Ele fica assim um pouco sentindo que ele deixa de fazer, né? De viver, de curtir o que o jovem faz. Alain toma café rapidinho e se manda para os treinos. Seis e meia da manhã, Alain chega ao centro de treinamento. A carga é pesada. São 34 horas de atividade de domingo a domingo. Em alguns dias da semana, o esforço ainda é dobrado. Alain é um atleta muito dedicado, muito esforçado. E eu acho que o grande diferencial é a dedicação. Alain do Carmo se especializou em maratonas aquáticas. Prova no mar com distâncias maiores que 5 quilômetros. Ele faz isso desde os 14 anos. Normalmente as pessoas já treinam, começam a fazer as coisas pensando na maratona aquática. Então, era o prazer, era a vontade de nadar. Dez anos depois, Alain se tornou por duas vezes campeão brasileiro de maratonas aquáticas e vice-campeão mundial em 2008 e 2009. O Pan-Americano do Rio de Janeiro, em 2007, terminou em terceiro. Um convite para desejar ainda mais o ouro em Guadalajara. Alain amadureceu bastante de lá pra cá. Conseguiu, assim, excelentes resultados também de lá pra cá. E nós estamos trabalhando pra isso, pra que venha uma medalha melhor do que aconteceu em 2007. Tem muitos adversários lá, fortes também, que vêm treinando, buscando a medalha. Acho que vai ser acirrada, mas eu vou estar na briga aí, buscando essa medalha aí de ouro, né, pro Brasil. A cada braçada em busca deste sonho, Alain vai mostrando que o esforço de seu Valmir e toda a família vale a pena. E se depender do papai coruja aí, a van do ouro vai voltar do México carregada de alegria. Eu tenho certeza, porque ele é super dedicado, ele é um menino que só merece. Pra mim, ele já ganhou medalha de ouro. Recorte, a emissora oficial do esporte olímpico no Brasil. Recorte, a emissora oficial do esporte olímpico no Brasil.